E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, hoje, será que sai atualização? Então eu tô postando esse vídeo aqui, vou abrir 11, se eu não me engano, 11 baús do caixote aí do vendedor, do traficante, rapidamente aqui, antes da atualização, vamos ver, vai que muda alguma coisa, entendeu? Se mudar favorável pra gente, o que a gente faz? Junta mais caixote aí e no final de semana a gente volta pra abrir com tudo, mas antes galera, eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição de vocês aqui no canal, beleza? Arrebenta aí no like, valeu galera? E se inscreve também no meu canal 2, que o link vai ficar aí na descrição, conto com apoio de todo mundo aí, vai lá, dá passadinha no canal 2, Tubarão, porra, conta muito que ajuda de vocês deixando o like lá, valeu? Mas vamos lá galera, sem enrolação galera, vamos sem enrolação aqui, beleza, show de bola e vamos lá por, olha isso aqui galera, nosso caixote aqui, vai ter o vídeo a fortaleza, tá? Esse final de semana aí, vai ter o vídeo a fortaleza e nós vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos, vamos começar a nossa abertura dos caixotes aqui, sem enrolação, vamos abrir esse último aqui galera, vamos ver o que vem pra gente aí, veio uma Glock 17, top demais galera, top demais, vamos abrir o outro lá de cima lá, olha isso! Porra, veio a Katana galera, Katana, Katana é top, é o nome aí, pra quem tá assistindo o vídeo aqui, não sabe o nome das armas, beleza? Vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo, tô esperançoso aí na atualização hein galera, tô esperançoso e vamos ver aqui ó, vamos colocar aí ó, veio o facão aqui ó, tá bonito, tá bonito, tá ruim não, tá ruim não, tá ruim não, vamos nesse caixotinho aqui, galera, depois que eu abrir esses caixotes aqui, eu vou correr pra fazer nossa gameplayzinha ali, vamos ver se a gente consegue pegar umas paradinhas legal, beleza? Tô precisando de uma rebauchita né, pra gente poder fazer essa parada lá, vamos botar uns ar aqui, olha isso, massa de serra, beleza? Vamos no de cima aqui galera, sem enrolação, que aqui, haha moleque, opa rapaz, não tá vindo arma de fogo não hein galera, não tá vindo arma de fogo não, a última vez quem viu o vídeo que eu abri os caixotes aqui, veio só carne de pescoço, veio duas, se eu não me engano, M16, veio uma, é, uma espingarda, veio glock pra caramba, mas vamos lá, vamos abrir esse aqui ó galera, opa, outra katana, sei não hein galera, sei não, só veio uma glockzinha até agora, vamos abrir esse aqui, veio, opa, M16 galera, M16, tá vindo direto, direto mesmo, Agora vamos nesse aqui, vamos ver galera, vamos ver um rachacuca, não, devastador de, devastador com tudo, rachacuca esse aqui ó galera, hahaha, vamos lá, vamos abrir aqui, vamos lá, opa, massa de serra, beleza, outra aqui véi, outra M16 e último galera, o que que deve ser o último aqui, valeu? Deixa no comentário, o que que vocês acham aí, pô, tem uma espingarda, uma espingarda, outra M16, rapaz, veio três M16, aí top, top mesmo galera, vamos fazer o seguinte agora galera, vamos partir pra nossa gameplay aqui, rapidão aqui, sem enrolação, vamos lá, vamos pegar nossa motoca aqui, é, eu tentei, eu tentei construir duas motos na base aqui, não deu, disse que só dava pra criar uma, mas tá maneiro, vamos lá, vamos com tudo lá galera, vamos com tudo que, o jogo tá sentindo um jogo meio pesado hoje né cara, o jogo tá meio pesado hoje, vamos encher o tanque aqui, beleza, show de bola, vamos dirigir aqui, vamos que vamos, a gente precisa dar uma farmada em pedra cara, em pedra, aquele minério de ferro lá, pra gente poder, é, agitar as paradas pra construir nossa base galera, pra construir nossa base, vamos lá nessa daqui, lá voadão lá, meter um correio aqui ó galera, vamos meter um correio aqui, que a gente aqui é carne de pescoço, sem enrolação, e vamos que vamos galera, dá um pulo no canal 2 lá galera, dá essa força aí, tubarão precisa muito do apoio de vocês, valeu? conto muito mesmo com o apoio de vocês, vamos lá, vou matar o zumbi todinho aqui, e depois eu vou só fazendo o farm, limpando a pedreira nível 3 todinha, tá galera? e vamos que vamos, vamos que vamos, que aqui é carne de pescoço mesmo, e nós é sinistro, nós é sinistro, galera eu senti que o canal deu uma caída nas views e nos likes aí galera, o que que tá acontecendo aí que vocês tão abandonando o tubarão? não abandona não galera, não abandona não, o youtube não tá notificando vocês galera, deixa no comentário aí, se não tiver notificando, pô, vem no canal cara, vem no canal, deixa o canal como favorito aí, e vem no canal, entendeu? vai tá sempre tendo conteúdo top aí pra gente aí, valeu? então vamos lá, vamos pegando aqui, que a gente vai devagarinho aqui ó, no miudinho aqui ó, que daqui a pouco vai vir aqueles verdinhos ali, a gente vai só pecar ele bonita hein galera, vai só pecar ele bonita aí, tomara que não venha o big né, se vier o big aqui vai atrapalhar ó, ó 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 ó, já veio, toma, e toma, olha a altura que foi o braço, pega aí ó, beleza, pegamos o cartãozinho C, aí sim hein galera, aí sim, vamos lá, ehehehe moleque, já matamos um, aí é top, matamos um aqui, pedreira nível 3, Não tem mistério nenhum, mas pro tubo aqui, cara Só quando aparecem esses caras armados, porque eu tenho dificuldade Ó, por que que eu tenho dificuldade, galera? Porque eu não tenho som, cara, eu não escuto Entendeu? Eu baixo o volume aqui pra não ficar zoado a gameplay E quando eles vêm aplicando ali, se eu não estiver atento no mapa, eu me lasco, cara Eu me lasco com vontade, porque eu não vejo o que que tá rolando ali, galera Eu não vejo o que que tá rolando, mas vamos que vamos, tá? Beleza, show de bola, olha isso, galera, não tomamos nenhuma porrada ainda Ih, rapaz, vem, caraca, vem todo mundo Vem todo mundo Aí, ó, tá vendo aí, ó Ó, ó, como é que é sacanagem isso, ó Vem todo mundo na vez, eu tava bonito na fita Beleza, show, explode eles aí, ó Isso, isso aí, ó O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos comer uma, vamos comer essa fruta aqui, ó Comer ela todinha aí, ó, já chegamos no 83 Vamos comer essa cenoura aqui, pronto, 98 Vamos ver o que tem, esse boot tem aqui pra gente aqui, cara Tem essa parada aqui, tem um facão A roupa eu não quero, sapato eu quero A roupa tá zoada ali, eu não quero não, galera A roupa zoada eu não quero não Beleza, show Agora vamos continuar Ah, chamei o gordão, chamei o gordão Dei mole aqui, hein, galera Dei mole, beleza, mas Toma, pula aí no chão, seu otário Mais uma agora Arranca, tinha que ser a cabeça, mano Gosto quando arranca o cucurucu Arranca o cucurucu dele e fica top Come aí, beleza Que a gente não gasta aquele kit médico ali, aquele kit médico A galera sabe que Que o kit médico é carne de pescoço, né, galera Vamos jogar o racha cuca pra cá, galera Vamos jogar o racha cuca pra cá Que beleza Ih, olha lá, outro boot, cara Aí não, aí tu quer abacalhautuba, né Com essa paradinha aí, tu quer abacalhautuba Tinha que ter um jeito de arrancar o O coração desses palhaços, cara Na moral Tinha que arrancar eles aí, a cabeça deles também Olha esse quanto tem de comida Que isso, essa pedra aqui eu quero Ih, rapaz Olha isso Come essa parada aí, show Beleza Ficamos full aqui Vamos botar na nossa moto aqui, galera Eu vou botar essa roupa aqui Eu vou equipar com essa roupa aqui, ó, galera Eu vou equipar com essa roupa aqui Porque é a parada É o bicho, né Isso aí, ó Vamos usar quantos kits? Usamos um kit só Beleza Depois a gente pega os anais ali, beleza Equipei ali, bonito ali, rapaz Aí tá bonita a parada, hein, galera Tá ficando top Temos bastante fruta aqui, ó Vai cuspir, ó Toma Vai morrer Vai morrer Show Isso aí, ó Arrancamos o cucurucu dele ali, bonito Pega tudo aí, ó Pega essa frutinha aqui Vou dar mais uma volta aqui, galera Pra poder garantir que realmente eu Eu peguei esses verdinhos tudo aí Pra não atrapalhar a parada aí, tá Não vamos dar uma volta não Vou logo direto aqui, ó Vou direto ao ponto aqui, ó Que aqui a gente é ensano mesmo Vamos pegar esses otários aqui por trás, ó Que aí a gente já Ah, não Outro, cara Que isso? O reboot tá vindo com violenta Três boot, rapaz Que isso? Olha lá Boa E tem que comer essa parada aqui, ó Vamos comer essa aqui Ah, come essa porra aqui Pra chegar ali Chapéu eu quero, galera Chapéu eu quero Vamos ver aqui O que a gente pega aqui desse palhaço Pô, nossa arma já tá no beleléu, hein, galera Ai, deixa essa parada aí Cadê? É, depois eu volto aqui nele aqui e pego Valeu, galera? Depois eu volto nele aqui e pego Vamos lá, vamos lá Vamos matar logo esse candanga aqui por trás Olha aqui com essa massa de serra aqui Que ela já quebra já E vai de boa Olha isso, ó Show Quebrou Pega aí o facãozão Vamos pegar ali A parada agora é ali, ó Caraca, ainda bem que você não veio Boot com arma de fogo, né, galera? Se vem boot com arma de fogo É ser carne de pescoço, hein? Vamos lá Vamos no miudinho ali Eu tenho os caixotes ali Show de bola Mais caixotes pra gente abrir, né, galera? Ele viu, caraca Ele viu a gente de longe, cara Ah, cuspiu na gente Que safado, mano Pega ele Saiu? Conseguiu sair? Acho que eu consegui sair, né? Conseguiu, show Caraca, esse daí tá pulando, hein? Toma Pula Como ele caiu, malandro Pega aí essa fruta aí, ó Comida que não falta aqui, galera Comida que não falta aqui pra gente, valeu? Isso aqui é o que não falta Farmamos muito aqui, ó Pega o Lugumau aí, ó Vamos comer essa parada dele aí Ah, brincadeira não, rapaz É muito, cara É muito Que isso? Deixa o automático aqui, ó Olha isso Porrada comendo, galera Porrada comendo aqui Beleza Ficou só eu, gordão, hein? Pô, só eu e o gordão Vamos lá, vamos voltar aqui Tomara que ele não cure agora Mais de duas, show Já era Arrancamos o cucurucu dele ali Vamos comer aqui, ó, galera Tem que comer Não tem jeito A gente ficou muito mal aqui, ó Caraca, malandro Tá difícil, hein, galera Porra, parece até que teve atualização Que complicou a parada aqui Olha isso, show O cartãozinho deu Tem que não acabar mais, galera Tem que não acabar mais Vamos ver esse malotezinho aqui, galera Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente Aqui, vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Tem água Vamos usar, beleza Vamos colocar pra essa parada aqui Depois a gente pega as paradas ali Valeu, galera? Depois a gente pega as paradas ali Vamos nesse outro caixote aqui Acho que já limpamos tudo, cara Vem Limpamos nada, cara Que santo verdinho Que santo verdinho é esse, gente Que isso, moleque Rapaz Vamos ver aqui nesse caixotinho aqui, galera E eu vou encerrar o vídeo, cara Vou encerrar o vídeo aqui Porque senão vai ficar muito... Ah, veio uma paradinha pela metade ali Beleza, depois eu volto aqui pra pegar Vamos ver se tem mais caixote ali, galera Já tô cedendo a peixe mesmo Tem outro caixote ali Show de bola Pega ele aí, ó Isso aí, ó E vamos abrir esse caixote aqui Galera, eu vou abrir esse caixote aqui E vou encerrar o vídeo, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto aí, galera Olha isso, veio uma cachaçinha Tamo junto, abração Fui!